Glória a Deus Deus vai na frente cuidando de tudo Não se preocupe Aleluia com o seu problema, com a sua luta Porque Jesus vai resolver, aleluia Para começar, não és um órfão Deus não deixa só os filhos seus Qual ovelha no meio dos lobos Vens a proteção que vem de Deus O Senhor provou por várias vezes Guiando os filhos de Israel Durante o dia era a nuvem e a noite Columa de fogo lá no céu Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os laços, derrubando os muros Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim Ele cuida de mim Aleluia É desta forma que Ele cuida da sua igreja Deus tem compromisso com esse povo Aleluia! Louvado seja Deus! Para começar, não estás sozinho Anjos se acampam ao seu redor O Senhor te guarda com carinho Para cantar não tens razão maior Quando o inimigo se levanta O Senhor estende sua mão Crente que se prepara para lutar Com ação, jejum e oração Deus vai na frente cuidando de tudo Quebrando os muros Quebrando os laços, derrubando os muros Adorado seja o nome do Senhor Abrindo as portas que fechadas estão É mesmo assim Ele cuida de mim É mesmo assim Ele cuida de mim Aleluia! O Senhor merece toda honra Todo louvor e toda glória Quem está sentindo Jesus?